Abertura 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 Tyler Abertura Abertura E 12 Mãe! 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 Aline, vamos lá! Mãe! Música A CIDADE NO BRASIL 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 os artistas disseminam queiram para o canal seu pai não está muito tempo countamos assim minhas bandas pequenas hão quearam não são 20 minutos Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Música Então, vamos lá, vamos lá. Amém. O que é isso? Os foram passados um dos de naquivão para mim. Ainda que era, quando nós falamos em coletávão, sim, não foi o povo de Pambura. A Phnomahlen nos anos de população, a far-se que eles gostaram mais não foram em coletávão. A TINGE, a gente com o povo de Pambura. Olha que nós temos no país como nós, Vamos lá, nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Vão o Senhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá, vamos lá e vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então vamos todos juntos, todos nós somos juntos. Nós podemos fazer isso. Isso é só sovereignty. Isso é só que os que os quebradores são nos próximos anos. Então o que é de você Getting a uma força de segurança, é sem a fim de semana a semana. Nós temos alguma coisa que eles fecerem aos 25 anos. Agora vamos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós temos que fazer isso o trabalho. Nós temos por aqui a nossa imagem. Então... Muito obrigado. o pessoal como nós temos um velho aqui, eleva Jésus-Christ, eleva-se na lema-se-péu que o César entrou quase que judeu. Isso é isso. Amém. 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 Namém. Amém. Amém. Vamos! 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 Vamos!